Por que ser milionária é básico? Porque as pessoas não são milionárias. No episódio do podcast Saia do Rascunho de hoje, eu recebo ela, Lisa Doce, mentora de mulheres investidoras. Uma mulher que faz acontecer, que realiza, extremamente focada, que sabe o que quer, que atravessou o país para me encontrar lá no Sul há poucos dias, que me acompanha há algum tempo e que eu admiro muito o posicionamento dela, a quantidade de mulheres no nosso país que são direcionadas pelo método dela de o que fazer com o nosso dinheiro, como transformar e eu trouxe ela aqui para desmistificar um pouco a questão da educação financeira, da gestão patrimonial, de nós mulheres, na nossa relação com o dinheiro. Então, Lisa, eu gostaria que você, nesse tempo que nós temos juntas aqui, as pessoas te conhecessem, o que você acha que é importante saber sobre você e que a gente trouxesse alguns pontos de conscientização extremamente importantes e que você vê transformando a realidade de muitas mulheres que são mentoradas por você. Seja bem-vinda. Obrigada, Fer. Que honra. Que honra estar aqui. Que honra, né? Chamar a Fer de Fer. Olá, pessoal. Sou Lisa Doce. Eu sou mentora financeira para mulheres investidoras, mas eu não sou economista. Eu não sou a pessoa que economizou a vida toda, muito pelo contrário. Eu tive uma criação muito boa dos pais pagarem muito estudo e fui para uma escola de pessoas muito mais ricas que eu. E aqui, mães, já fica uma lição, né? Ali, a Lisinha viu um mundo de consumo incrível e me tornei consumista. Na Marra, Fer, eu aprendi que não adiantava ganhar dinheiro. Eu aprendi que ter renda é muito diferente de ter tranquilidade financeira. Eu comecei minha carreira muito bem. Comecei minha carreira na IBM, uma baita empresa, e dali subiu. Sempre tive uma carreira ascendente. Quanto mais eu ganhava, adivinha, mais eu gastava. Então... Talvez você possa estar se identificando com isso. Afinal de contas, não é sobre quanto você ganha, mas é sobre aquilo que você faz com o que você ganha. Eu esqueci de falar uma coisa, ó. Lembra episódios do Saia do Rascunho no ar toda semana. Faz dois anos, gente. Se faz sentido para você, compartilha. Pega aí o link. Manda no WhatsApp de pessoas que são importantes para você. Ajuda as pessoas a criarem consciência daquilo que realmente vai ajudá-las a buscarem o seu próximo nível, a enriquecerem na vida e nos negócios. Isso faz toda a diferença. Eu e a Lisa aqui, nossos arrobas aqui na descrição desse podcast, faz a gente saber que você está conosco. Bora, Lisa! E eu sempre falo que a mulher que se transforma transborda, né? Em meia hora de conversa que a gente teve aqui, quantas coisas para nós e para os nossos. Meu Deus! Então, gente, muita coisa vai sair desse assunto. Faça a sua parte, mulher. Uma sobe, puxa a outra. Compartilha. Porque muitas mulheres precisam assistir. Então, na pele, eu senti que ganhar muito e não ter dinheiro é extremamente sofrido. Ao auge dos meus 42 anos, meu filho estava com 15, eu falei, eu preciso mudar essa situação. Virava o ano, eu já ficava preocupada. Quanto de dívida eu vou declarar no meu imposto de renda, mesmo com uma renda alta? E para a minha tristeza, quem fazia a minha contabilidade era o meu tio. Então, meu pai, em 42 anos, meu pai ficava louco da vida, que falava aqui, o que você faz com o seu dinheiro? Acho que é uma pergunta que a gente também se faz, o que a gente faz com o dinheiro. E ali eu resolvi que a vida tinha que mudar. E quando a gente dá o primeiro passo, Fer, o mundo se abre. Eu dei meu primeiro passo indo para o sul e quanta coisa aconteceu. Em 10 dias! Em 10 dias! Transformação de entregas de tickets de cliente, direcionamento de negócios. Outras pessoas que você conheceu aqui em São Paulo. É, porque a Lisa faz parte do nosso grupo, o Grupo Titânio, que é um grupo de empreendedores. E fomentar a ambiência, as conexões, fomentar negócios entre os membros, isso é algo que a gente preza muito. É o que torna o grupo a essência do grupo. E você soube pegar esse movimento e acelerar ele rapidamente. Então, essa visão tem tudo a ver com o que você faz. É muito importante. E nesse ano, olha só que interessante, eu dei o primeiro passo, que talvez seja o mais dolorido. Quando a gente fala de comportamento financeiro, você conhece o T. Harvecker, do livro Segredos da Mente Milionária. Ele tem um treinamento, que é o Millionaire Mind Intensive. E ali a gente aprende que existem quatro comportamentos nesse treinamento. O Negador, o Negador, o Gastador, o Monge, que é um comportamento que quem gosta de dinheiro raramente fala. E o Poupador. E todos esses quatro comportamentos, eles têm pontos altos comportamentais. Por exemplo, o Gastador é uma pessoa que ela geralmente faz dinheiro muito fácil. Vou falar que era o meu caso. Eu nunca tinha ficado desempregada. Eu sempre fui uma pessoa que me comunicava, que sabia colocar bem. Então, muito empenhada no trabalho. Então, eu fazia dinheiro muito fácil. Mas o dinheiro não parava. E aí a gente vive aquela curva de serra, do ganha-gasta, ganha-gasta. E no final do dia, o net é zero. O Poupador é a pessoa que economiza o tempo todo, mas muitas vezes perde poder de compra. Porque ele coloca o dinheiro onde não rende. E perde a vida. É aquela pessoa que chega com 40 anos e fala, poxa vida, eu queria tanto andar de skate. Hoje eu tenho dinheiro para comprar cinco skates, mas eu não tenho mais joelhos. 40 não, vamos falar 60, porque joelho com 40 a gente ainda tem. O negador é a pessoa também que perde muito patrimônio. E aqui nós temos muitas mulheres. E ali eu comecei a identificar o quanto que as mulheres precisavam de um trabalho mais direcionado que a gente pegasse na mão. Porque elas falam, amanhã eu vejo isso, depois eu vejo. Os sonhos ficam meio que aquela fonte dos desejos, sabe? Eu quero ter isso daqui dois anos, como se dois anos nunca fosse chegar. Ai, como se ela fosse ter todo o dinheiro em dois anos. A gente tem o comportamento de mulheres que guardam boletos sem abrir de medo quando as coisas começam a ficar difíceis. E o monge, eu nem vou entrar muito no mérito, porque é aquela pessoa que não se liga muito ao dinheiro. Essa é bem distante da gente. E todos esses comportamentos, existe uma... Eu comecei a perceber que existia um fator que era diferencial para todos eles chegarem no equilíbrio. Então, para o gastador poder ter a sua segurança financeira, que não é no ganho. Para o poupador poder ter vida e a segurança, que não é só no poupar. E para o negador ter coragem de abrir suas contas e cuidar do dinheiro e não ficar deixando para depois, não procrastinar. E essa mesma ferramenta faz parte do método do Investidora de Elite, que é um orçamento direcionado à criação do patrimônio. Conta mais sobre esse orçamento direcionado à formação do patrimônio. A gente ouve, Fê, muitos... O Brasil, ele é campeão de influencer financeiro. Nós temos mais de 600 mil influencers financeiros no Brasil. Sério? E eu não estou nesse número. Então, você imagina, como eu, outros profissionais, né? Eu sou CFP, Planejadora Financeira Certificada. Não sou considerada uma influencer financeira. Embora tenha meu Instagram, pode me seguir, viu, gente? Pode falar do Instagram. Meu Instagram é Lisa Dócio Oficial. Estou no LinkedIn também. Tem meu canal de YouTube, que está dormindinho. Mas não sou considerada uma influencer e trabalho nesse mercado também. Então, nós temos muitos profissionais. E aí, quando as pessoas falam, agora eu vou cuidar do meu dinheiro. E ela vai para a internet, ela começa a ouvir assim. Ah, você tem que viver com um degrau a menos. Você tem que gastar a menos do que você ganha. Mas qual o tamanho desse degrau? O que que isso te diz? Você precisa poupar. Beleza. E o que que eu faço com esse dinheiro? Para onde eu vou? Ah, é 10%. Será que é 10% mesmo? Poxa, a minha sobrinha está na universidade, tem lá um valor por mês, ela vai começar a trabalhar, tem a ajuda dos pais. Será que ela tem que poupar 10%? E aquela mãe que acabou de divorciar, abandonada pelo marido, está com três filhos, às vezes pagando uma parcela em casa, é 10% também? Então, as pessoas começam a ter muita dificuldade de transitar. Ah, e aí você, mais do que ninguém sabe, que a mente confusa diz não. Aí o gastador vai para o shopping, o poupador deixa de viver e começa a se frustrar, deprimir. O negador fala, amanhã eu vejo. Então, tudo converge para aqueles comportamentos que a gente tem. Quando a gente faz um orçamento direcionado para a construção de patrimônio, que eu chamo de ferramenta orçamentária, você, primeiro de tudo, faz orçamento por blocos. E é uma mágica quando você entende isso. Porque isso te elimina a privação. Outro medo que as pessoas têm, principalmente mulheres. As mulheres falam, não, eu não vou cuidar do dinheiro porque eu vou ter que me privar. Eu vou ter que ficar sem gastar. Então, elas deixam para depois. E depois a vida passa e quando a gente chega, hoje eu falo muito para mulheres 40 a mais, porque elas falam, meu Deus, eu trabalhei tanto e cadê o meu dinheiro? Como que eu faço agora? Então, esses blocos, que não é nenhum segredo, várias pessoas ensinam isso, você coloca lá o quanto que é da moradia, o quanto que é de alimentação. Só que nesses blocos, você... Tem uma planilha no método de elite? Nós temos, nós temos, nós podemos, nós temos a versão básica que eu posso disponibilizar o link aqui nesse podcast. Eu adoro quando as pessoas me conhecem, elas já respondem antes de eu fazer as perguntas. Aliás, eu vou fazer melhor. Nós acabamos de lançar, esse produto vai ser vendido. No mês das mulheres eu estou fazendo uma promoção, mas para... Quem estiver nos escutando... Isso, e para o ecossistema do Titanium também. Eu vou deixar esse e-book de presente, tá? Que ele chama Os Primeiros 300. E por que Os Primeiros 300? Porque até 300 mil reais de patrimônio investido, é muito raro ter alguém do mercado financeiro que vai olhar para esse cliente. Então, é onde a pessoa mais tem dificuldade, é o começo. E de verdade, foi o meu melhor conteúdo que eu gerei. Esse e-book está lindo. Eu vou deixar ele para vocês. Aqui no podcast Saia do Rascunho acontecem essas coisas. E tem o link da planilha. Você falou um dado antes. Antes do podcast, a gente trabalha, a gente fez várias coisas aqui. Você me falou que 5% da população ganha acima de 10 mil reais, dados do IBGE. E 1% da população ganha acima de 30 mil reais. Aí você fala sobre ser milionária básico e por que as pessoas não são milionárias. Dá para encaixar agora esse raciocínio, esse entendimento com o que você está falando? Dá. Eu vou começar por um dos pontos para linkar no que a gente está falando do orçamento. Por que as pessoas não são milionárias? Porque nós não sabemos, não aprendemos fazer o orçamento direcionado para a construção de patrimônio. Então, quando a gente fala assim, viva um degrau abaixo, poupa o seu dinheiro. Quando você faz esse orçamento que é, primeira coisa, quanto custa a minha vida? Não olho quanto você ganha. Não olho quanto você faz de dinheiro, quanto você retira do negócio. É quanto custa a minha vida. E pode ser a vida pessoa física, pode ser a vida família. Tanto faz. Depende de como é gerido o dinheiro em casa. Você tem uma noção. E nesse orçamento, a gente tem que colocar o IPVA que você paga. Porque todo ano paga IPVA. E eu acho incrível as pessoas reclamarem e ficarem endividadas todos os anos com uma despesa que é conhecida. Seguro do carro, a manutenção do carro, a manutenção de casa, as taxas bancárias que muitas vezes a gente nem sabe. Os aplicativos, os presentes. Quanto de dinheiro vai para presente, principalmente para aquela mãe que fica ausente. Já diz o ditado, mãe ausente dá presente. Eu mesma fiz muito isso. E brasileiro, a gente adora dar presente. Só que muitas vezes é ali que está ficando o seu milhão. Não é cortar. É saber dosar. Direcionar. E por isso os blocos. Um dos segredos do orçamento da mulher investidora é... Ela tem um orçamento, de certa forma, que não é muito volátil. Porque se tudo que você compra, você coloca nas parcelas... Primeiro que você começa a parcelar tudo, porque você já não sabe mais quanto de dinheiro você tem. Então, ah, essa é a famosa parcela que cabe no bolso. E aí elas vão somando e a fatura do cartão vem acima. E isso independe, tá, Feira? Eu lido com milionárias. Eu lido com mulheres que têm 10 mil reais de renda. E lido com mulheres que têm 70, 80 mil reais de renda. É a mesma coisa. Se não tem um orçamento linear, você começa a colocar tudo no teu mês e adivinha? Não sobra dinheiro para investir. Então, se você tem uma visão do quanto custa a sua vida... E você tem, sim, flexibilidade nisso. Ah, esse mês eu gastei mais com restaurante. Ou gastei mais com alguma coisa de festas de aniversário, porque tem mais gente que faz aniversário em casa. Ótimo. Então, eu sei que eu tenho que dosar um pouco, talvez, na compra de roupa. Eu sei que eu tenho que dosar um pouco em outras despesas, que é o meu lazer, né? Porque eu gastei mais aqui. E na nossa ferramenta, aí não é a ferramenta básica, já é uma ferramenta mais avançada para quem já faz parte do grupo das investidoras de elite. A gente consegue ver da mesma forma que eu via quando eu era diretora de empresa, aquela conta linear para ver o que está variando, a gente vê isso no nosso orçamento pessoal. Então, a bagagem de ser diretora financeira me traz muitos ganhos quando a gente olha as finanças pessoais. Porque no final do dia, eu sou S.A., você também é S.A., né? E é isso que tem que acontecer, é ter o nosso patrimônio como pessoa física. E você falou para mim, né? Por que milionária é básico? Então, eu respondi, as pessoas não são milionárias porque muitas vezes elas não conseguem fazer o orçamento e aquele dinheiro que parece pouco, e eu vou dar um exemplo bem prático disso, Fer, ele vai ficando em outras coisas. Ele vai ficando na falta da consciência, no consumo não consciente e não é se privar. Com mil reais por mês, se você colocar mil reais todo mês investindo, em 20 anos você constrói um milhão de reais com uma taxa básica de 10,3% ao mês, tá? Esse é um juro tranquilo hoje. Aliás, está menor do que a nossa taxa de juros básica. Então, é menos que Tesouro Selic. Obviamente que na poupança você nunca vai fazer isso. Inclusive, a poupança não é um investimento seguro. Ela faz você perder poder de compra, ou seja, o que adianta você guardar dinheiro se lá na frente você não pode comprar o que você vai precisar. Para mim, essa é a maior insegurança que uma mulher pode ter, né? Então, com mil reais todo mês, em 20 anos, você faz um milhão. Agora, qual que é a mágica? Quando você começa a investir mil reais todo mês, você rapidamente cresce. E eu vejo isso no meu dia a dia. As pessoas começam a aportar mais, porque elas começam a perceber o valor do dinheiro delas, elas começam a direcionar, elas começam a ter mais... A mulher empoderada, ela negocia melhor. Com dinheiro na conta, você vai ficar dando desconto e trabalhando mais. Com dinheiro na conta, você vira um furacão para negociar. Isso aí. Entendeu? A autoconfiança transborda. Porque você não está desesperada pelo dinheiro mais. Ele passa a ser o seu aliado e não o seu opressor. E o ser milionário é básico? Essa frase saiu de um treinamento, todo mundo olhou para mim e falou, Oi, vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas você acha que sabem quanto querem ter de salário quando elas pararem de trabalhar? Quantas? O valor. Eu acho que deve bater o que é a porcentagem de pessoas que sabem o que realmente querem, que não bate 5% da população. É. De cada 10 mentoradas que chegam, quando eu faço essa pergunta, elas falam, eu nunca parei para pensar nisso. Então, uma coisa é fato. Existe uma curva de patrimônio, de acúmulo financeiro, que a gente mostra, que se eu tivesse, esse estudo não é meu, mas eu uso ele, se eu tivesse visto essa curva aos 20 anos, seria maravilhoso. e nessa curva, as pessoas começam a perceber que elas precisam acumular dinheiro, porque nós vamos ficar sem gerar renda e precisando de renda, Fer, por 25, 30 anos. E para cada 5 mil reais que eu quiser de renda, eu preciso ter um milhão de reais gerando esse dinheiro. Vamos lá, de novo, presta bem atenção, para cada 5 mil reais de renda, ou seja, um salário de 5 mil, eu preciso de um milhão de reais investido para gerar esse dinheiro. É o 0,5% que a gente fala. E por que 0,5% e não 1% que hoje está tão comumente falado? Porque existe a questão da inflação, gente. 1%, beleza, mas nós temos também o poder de compra que tem que ser considerado nessa conta. E por isso que ser milionário é básico, porque 5 mil reais de renda para uma pessoa de 60 anos, ela vai pagar o seguro saúde, ela vai pagar a alimentação e os medicamentos e só. O que você está fazendo com o seu dinheiro? O quanto você está pensando, a gente fala aqui, bate num tema que está chegando com tudo e quem se atentou, a economia prateada, a economia da longevidade, e nós estamos num momento da vida em que as pessoas vão viver mais, que a gente tem essa tendência de transcender no tempo. Sim. Então, acho que não é a preocupação, a vantagem de pensar sobre isso é também algo que vai favorecer em todos os aspectos, né? Com certeza. Pensar desta forma, né? Para poder fazer e transbordar, como você fala, resultado nessa jornada, né? Uma vez você chegava nos 40, você já estava se aposentando quase, né? Agora, você chega nos 80, você está circulando dentro do... Muito bem. Né? Muito bem. No ambiente de trabalho. Então, acho que pensar sobre isso é o básico. Sim. Né? E nós ainda temos muito estigma da mulher, né, Fer? Eu falo, nas minhas palestras, eu começo, eu sempre mostro, eu falo, gente, quando eu cresci, e eu estou com 49 anos, existia muito a crença de que, ah, basta crescer, encontrar o príncipe encantado e ser feliz para sempre. Eu nasci em Aracatuba, uma cidade pequena, e ali, gente, casamento era mérito da mulher. Ser bem casada era um prêmio. Ter o sobrenome de uma família importante da cidade era prêmio, né? Não importava o estudo que ela tivesse, a formação, o trabalho que ela tinha gerido. Eu vou além. É muito engraçado. Eu vou contar uma história minha. Hoje, eu estou no meu quarto casamento e eu agradeço muito por ter me permitido continuar tentando, porque eu tenho um marido maravilhoso, você conhece ele. É uma pessoa incrível, nós temos uma sintonia maravilhosa. Eu falo que Deus falou assim, deixa eu mandar um marido bom para essa moça, porque senão ela não vai parar de casar. Ela está merecendo. Ela não vai parar de casar, então deixa eu mandar um marido bom para essa moça. Mas quando eu tive o meu segundo divórcio, e eu sempre tive muita dificuldade, porque eu crescia financeiramente, eu não sabia lidar com isso. É uma dificuldade que muitas mulheres têm também. Depois do meu segundo divórcio, eu morava numa casa de um condomínio, convidei algumas amigas e uma delas trouxe uma amiga que eu não conhecia para casa. E ela chegou e falou assim, a gente fez um jantar, uma coisa tranquila. Ela chegou e falou assim, essa moça, Lisa, que casa linda. Nada como ter dois ex-maridos, hein? E quando eu ouvi aquilo, foi muito engraçado, porque, gente, de verdade, eu não me ofendi. E eu respirei e falei assim, linda, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tivesse dois ex-maridos, além dessa casa linda, eu teria duas Mercedes na garagem. Porque você não tem noção o quanto eu perdi de dinheiro com o divórcio. Meu, não deles. E eu vejo cada vez mais mulheres sendo extremamente vulneráveis em situações de divórcio. Aquela história da Barbie rica porque ela era divorciada, etc., aquilo não existe. Hoje, nós vemos muitas mulheres realmente vulneráveis porque elas não se envolveram, não se prepararam e, enfim, o divórcio pode acontecer com todo mundo. Então, as mulheres, elas têm esse estigma, né? Eu falo que ninguém ensinou a Cinderela a criar riqueza. E quando a mulher pensa em riqueza, muitas vezes a gente pensa em ostentação. Quando eu falo assim, ser milionária é básico, as pessoas olham para mim com uma cara como se ser milionária fosse andar de Ferrari, fosse ter bolsas de grife, o que eu não tenho nada contra, eu adoro. Mas, gente, a riqueza, ela é silenciosa. Ela acontece... Uau! No você dormir tranquilo à noite. A riqueza é silenciosa. Essa frase merece um stories, merece marcar lisa, feito quieto, e chegar em muitas pessoas aí que não têm essa percepção sobre riqueza. É isso. A riqueza transcende o dinheiro, né? É isso mesmo. Ela é silenciosa, ela gera segurança, ela gera o teu dormir tranquila, ela gera um sim ou não com muita segurança, porque você conhece a sua vida financeira. Então, dar conhecimento da sua vida financeira hoje e a projeção do futuro é o meu negócio, porque isso vai te dar segurança. Você pode ter certeza que você consegue se relacionar melhor com o dinheiro, se relacionar melhor nos seus negócios, se posicionar melhor na sua empresa, sair de relacionamentos abusivos. Eu não estou falando aqui só de marido e mulher, não. Às vezes, é irmão que pede dinheiro e você dá porque você não sabe o que você faz, irmã. É o profissional que não está legal e você acha que você não pode sair daquela empresa, né? Sendo que o currículo é teu, quem presta serviço a você e a capacidade de gerar valor dentro da empresa, ela é sua. Muitas mulheres não enxergam isso. Enfim, eu sou apaixonada por empoderar financeiramente mulheres, Fê. Olha só, o que que eu não te perguntei e que seria importante para deixar assim, no financeiro, mulher, você que está aqui nos escutando, faz mais mulheres ficarem sabendo disso. Assim, três passos. Pá, pum, pá. nos ouviu, começou a criar consciência, começo por onde? Ok. O primeiro passo é ter essa consciência, quanto custa a minha vida. Tá, quanto custa a minha vida. Segundo. Por mês, né? Assim, é o mensal mesmo, quanto é o mensal, mas o mensal ponderado que nós falamos. O segundo passo é o que eu quero agora, daqui seis anos, e o quanto eu preciso de dinheiro quando eu me aposentar. Por quê? Para cada fase disso, né? Quanto eu preciso, primeiro, eu não falo reserva de emergência, tá, Feira? Eu falo reserva de oportunidade, mas isso fica para um outro podcast. Quanto eu preciso dessa reserva de caixa? Essa pergunta muita gente não sabe, e aí você vê pessoas às vezes com meio milhão de reais no CDB, no Tesouro Selic, tá? Ou às vezes até na poupança. Então, quanto eu preciso para ter essa minha reserva de caixa? Quais são os meus projetos nos próximos seis anos? E adivinha, muitas mulheres não sonham. Ela fica, a mulher, gente, ela é muito intensa, ela é tão intensa voltada para a entrega dela para a família, para o trabalho, para os negócios, e muitas vezes ela não olha para os sonhos dela. Então, a gente faz um trabalho de mensurar isso e também colocar na linha do tempo. E a pergunta, né, quanto eu quero ter de dinheiro, de renda, de salário, quando eu não puder mais trabalhar ou não quiser mais trabalhar? Essa pergunta, ela é muito valiosa. E para cada bloco desse, existe um tipo de investimento adequado, você não precisa ficar estudando milhares de produtos, aquela sopa de letrinhas, porque para cada fase, você vai se aprofundando. É que nem estudar a parte da mentalidade. Nossa, eu vejo o que você fala, né, na imersão do saia do rascunho, as divisões do cérebro e, cara, aquilo é incrível. E o que você fez foi a mesma coisa que eu fiz que transformou a minha vida financeira. Quando eu vi racionalidade, porque não adianta falar para mim assim, eu sou uma pessoa extremamente racional, falar assim para mim, ah, mentaliza que vai dar certo. Ok, eu respeito, eu acredito, mas eu não consigo praticar aquilo porque eu não vejo razão. Quando eu vi que você dividiu as partes do cérebro e, poxa, tem muito estudo daquilo, só que se eu tivesse visto aquilo direto, talvez eu não fosse entender nada. Já estava na estrada. Aí você começa a entender e você vê racionalidade, você fala, ah, agora eu entendi como funciona. É por isso que eu criei o método investidora de Elite, porque foi na prática que eu vi como que funcionava a trajetória financeira. Sensacional. E, para aplicar esses três pontos, nós vamos deixar na descrição desse podcast a planilha básica e o e-book do método investidora de Elite. A planilha está dentro do e-book. Está dentro do e-book, então é um único documento. Fechado. Lisa, eu quero te agradecer por essa provocação, pelo desconforto que você gerou aqui no podcast Saia do Rascunho. Acho que a gente só está indo para o nosso próximo nível quando a gente se desconforta, quando a gente consegue encarar as verdades, quando a gente toma clareza sobre as coisas, quando a gente tem conhecimento. Hoje mesmo eu postei uma frase dizendo, não adianta você ter coragem, você precisa ter preparação. É isso mesmo. Porque coragem para ir fazer o que tem que ser feito é um ato positivo, mas experimente ter coragem sem estar preparado para dar conta daquilo que você está se propondo a fazer. O desastre é gigante. E o financeiro é a base nisso que eu estou nessa minha frase, inspirada na nossa entrega aqui. Então, quero te agradecer, quero me colocar à tua disposição, eu desejo que chegue ao maior número de pessoas essa mensagem, o propósito do podcast, que a gente ajude, que dentro da comunidade do Titânio você possa influenciar muitas mulheres, não só da comunidade do Titânio, que agora faz parte da Liga, da MLS, que você transcenda, que você seja conhecida, que o meu grande propósito com o grupo que é a ambiência te devolva tudo aquilo que você merece no teu crescimento e transformação de resultados. Obrigada. Tá bem? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso grupo de empreendedores, deixo aqui também uma aplicação. Muito, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada.